A pinta o juiz, começam as emoções do primeiro tempo, a saída é do Vasco, bola para Anderson, daí para Dedé, Cortez vem para a dividida, ganhou o lateral do Botafogo, que se casou essa semana, ótimo toque do Elkson, para o Cortez, jogada de linha de fundo, triglou, passou por dois, passou bonito, Cortez, rolou para trás, olha o Botafogo chegando, Fernando Pras, num grande ataque do Botafogo, a defesa do goleiro do Vasco, veja o que fez o Cortez, Passou por dois, rolou para trás, chute colocado, chute no canto, autoriza o juiz, falta para o Botafogo, partiu o Renato, bateu, passou pela barreira, Pras, fazendo a defesa para o lado, espalmou para o lado, ótima defesa de Fernando Pras. As últimas quatro partidas entre Botafogo e Vasco, válidas por Campeonatos Brasileiros, terminaram empatadas, três delas empatadas por um a um e uma por dois a dois, você viu a técnica do Pras? Faz o cruzamento para a marca do pênalti, a cabeçada, gol! É do Botafogo, Antônio Carlos de cabeça, Antônio Carlos, cabeceando bem, cabeceando no canto direito de Fernando Pras, Antônio Carlos, um para o Botafogo, zero para o Vasco, a preocupação com o louco, abriu o Antônio Carlos e subiu, a marcação não subiu com ele, festa de Antônio Carlos, festa do Botafogo, Botafogo, um, Vasco, zero, Diego Souza na cobrança, pode ser um bom momento, Diego, bateu, Jefferson, bem colocado no meio do gol, ficou com a bola o goleiro do Botafogo. Dedé vem tentar a cabeçada, Felipe faz o cruzamento na primeira trave, Jefferson, espetacular! Que defesa, defesaça na cabeçada de Alexandro! Brilhou a estrela do goleiro do Botafogo, veja aí mais uma vez, ótima defesa do Jefferson, e na sequência teve cartão. Bola tocada para Felipe, Gilmar se apresentou, Gilmar na entrada da área, bateu por baixo, Jefferson! Bola ainda que ficou ali na risca da pequena área, deu uma subidinha, estava bem colocado o goleiro do Botafogo, está jogando o Dedé, revelado pelo Volta Redonda, Alexandro de primeira, boa bola para Fagner, dentro o drible, o Vasco leva vantagem, lindo lance, Alexandro no peito, está bonito, Diego, lançamento do Fagner, de cabeça! Seria um golaço! Seria um gol espetacular na jogada, Alexandro, Diego, Souza Fagner! Em que uma cortou o Dedé e resultou nessa jogada belíssima, que quase termina com o golaço do Márcio Careca, não pela cabeçada, mas pela jogada. Botafogo, embora esteja vencendo, não consegue botar com constância a bola no chão. Cortes, puxa para o meio mais uma vez, faz o lançamento preciso, perfeito, Herrera, cara a cara, ajeitou, bateu, Fernando Pras, Loco Abreu! É do Botafogo, Loco Abreu, Abreu faz o segundo, Cortes fez o lançamento preciso, Herrera bateu, Pras fez uma defesaça, você está revendo o segundo do Botafogo. Herreira ficou cara a cara, Fernando Pras defendeu, Loco Abreu com a direita que não é a melhor, pegando de primeira, fazendo o segundo do Botafogo. Loco Abreu, Botafogo 2, Vasco 0, Paulo César. Ô Luiz Carlos, que o gol sirva de lição, o gol é resultado de bola no chão, o gol é resultado de troca de passes, o jogo está bom, o jogo é um jogo bem disputado, com o Vasco ser mais bem arrumado, sabendo trocar passes, que o Botafogo aprenda com esse gol, que ele tem que botar a bola no chão e tocá-la, porque o Vasco não vai alterar o seu jeito, vai continuar tocando, vai partir para cima, vão surgir espaços. Entra na grande área, vai à linha de fundo, consegue o cruzamento, Pras dá um tapa na bola, Elkson de cabeça, Loco Abreu! É do Botafogo! Abreu de novo, o Botafogo faz o terceiro, a torcida vai à loucura no Engenhão! Loco Abreu! Veja mais uma vez, Felipe Menezes tocando com o Lucas, ele vem para cima da marcação, chega à linha de fundo, consegue ainda o cruzamento, Fernando Pras dá um tapa na bola, Elkson vê, Abreu livre, Loco Abreu oportunista no canto, 3 a 0, Botafogo. Paulo César Vasconcelos... Mais uma vez a troca de passes, mais uma vez Luiz Carlos, o jogador fazendo aquilo que o técnico pediu, você está vendo a comemoração do Loco Abreu, pouco tempo atrás nós ouvimos o Caio Júnior gritar para o Lucas, vai para o fundo, meu filho, vai para o fundo, meu filho, quando o lateral vai ao fundo, quando tem um jogador como o Abreu, o Botafogo chega a 3 a 0, porque está jogando bem, agora o Botafogo pode ainda produzir muito mais, se entender que o jogo pode ser todo com troca de passes e bola no chão. Tem cruzamento, a tentativa do Abreu, o Fernando Pras! Grande defesa de Fernando Pras, Loco Abreu diz que foi puxado pela camisa, mesmo assim ele cabeceou no ângulo, veja aí, Abreu, Pras! É escanteio para o Botafogo, foi puxado pela camisa? Foi. Cortes faz a dobra aqui pela esquerda, faz a ultrapassagem, Elkson puxou para o meio, daí para Cortes. Abreu e Herreira pedem o cruzamento, tem cruzamento, bola fechada, Abreu no travessão! Bateu no travessão, passou pelo Herreira, pelo Elkson, não passou pelo Loco! E lá vem Botafogo mais uma vez, Felipe Menezes, mal! O drible foi lindo, caiu na esquerda! Aí o cruzamento foi muito torto! Vamos ver mais uma vez! O Cortes faz o cruzamento, a bola passa por um, passa por dois, não passa pelo Loco! Explode no travessão, primeira Herreira, depois Elkson, Loco Abreu e a bola no travessão! E o Dedé recebeu um amarelo aos 14 minutos, a torcida queria outro amarelo para o Dedé! Renato na cobrança, Pras! Sempre uma bola complicada para o goleiro, ela cruza na frente de muita gente, passou pelo Loco Abreu! Vamos ver se o Abreu conseguiu o desvio, não, passou direto, Pras defendeu! E é o melhor homem do Vasco na partida, e o Botafogo está pressionando bem, está fazendo o que você tem que fazer em busca de mais um gol! A bola chega aqui no meio, chega no Felipe, tem lançamento para o Diego Souza! Fábio Ferreira tirou, Diego Souza tenta atropelar o Cortes, atropelou com falta! Vem aí cartão amarelo para o Diego Souza! Porque o Diego Souza fez a falta, chutou a bola e vai ser exposto! Cartão vermelho por reclamação! Vermelho para o Diego Souza por reclamação! Aos 21 do segundo tempo, a situação do Vasco se complica ainda mais! Perde por 3 a 0 e perde o seu camisa 10! Perde o grande nome da vitória sobre o Santos! Mas que não consegue se firmar é exatamente por isso, Luiz! O Santos teve uma grande atuação contra o Santos! Hoje, você está vendo o lance, fez a falta! Dá um bico na bola porque está irritado, porque não está tendo uma boa atuação! É advertido com cartão amarelo! Insiste na reclamação e leva o vermelho! Quem é o prejudicado? O Vasco da Gama! É impressionante a irresponsabilidade de alguns jogadores e de algumas estrelas de clubes do futebol brasileiro! Você está vendo aí um exemplo dessa irresponsabilidade! E observem uma coisa! Os mais veteranos não vão lá tentar argumentar com o hábito, não! Porque sabem! Felipe, Juninho Pernambucano e até o Dedé, que é um jogador que tem confiança e segurança! Sabem que o Diego Souza fez uma bobagem para a insatisfação do Ricardo Gomes! Juninho Pernambucano na cobrança! Escanteio para o Vasco! Cobrança por baixo! O chute de primeira! Jefferson pegou! Outra grande defesa do goleiro do Botafogo! Defesaça do Jefferson! Embaixo! Com reflexo! Veja aí mais uma vez! Tapa na bola! A expulsão do Diego Souza piorou ainda no estado do Vasco! Olha a roubada! Lá vem Botafogo! Lá vem Renato! São quatro contra três! Renato! Tocou! Para o Herreira! Cara a cara! Bateu para o gol! Gol! É do Botafogo! Herreira! O argentino queria muito marcar o dele! Renato viu! Conseguiu a roubada! Levantou a cabeça! Procurou a melhor opção! Achou o Herreira! Chute seco no canto! Herreira! O Botafogo golei o Vasco! Botafogo quatro! Vasco zero! Herreira fazendo o quarto no fim do jogo! Paulo César Vasconcelos! Mais um gol com a participação do Renato! Primeiro ele cobrou o escanteio! No quarto ele teve o censo para roubar a bola! E também enxergar o Herreira livre! O Botafogo dominou inteiramente o segundo tempo! Se tivesse tido mais apetite poderia ter ampliado até o placar! Ajeitou na entrada da área para bater para o gol! Chute cruzado! E a defesa de Jefferson! Vai acabar o jogo no Engenhão! O juiz termina a partida! E o Botafogo depois de perder para o Figueirense! Goleia o Vasco no Engenhão! Goleada do Botafogo! Quatro Botafogo zero Vasco!